Opa, vamos lá então para entender como é que a gente faz para tocar sentado na igreja melhor, para poder aproveitar melhor, tocar numa postura boa, não cansar e não ter dor nas costas ou em qualquer lugar. Primeira coisa, tem alguns bancos na igreja, estou falando bancos da igreja porque a maioria do pessoal aqui é da congregação. Então quando a gente vai tocar no banco da congregação, tem alguns bancos que são inclinados para trás, mas péssimo, péssimo isso. Quem vai comprar o banco deveria pensar no músico, porque isso daí é péssimo para o músico. Para você sentar de acordo e ter uma boa postura, vamos pensar que a estante está aqui na minha frente, ok? Então eu não posso fazer isso daqui, porque a estante está aqui. Primeiro, já também é bem apertado na maioria das vezes. Então, para você ter uma boa postura na hora de sentar, não senta no fundo do banco, ok? Depois eu vou te explicar uma também para você testar no seu banco, sentando mais para trás, se o seu banco pode ser que dê certo para sentar para trás. Você vai sentar para frente, senta para frente assim, com o bumbum bem na ponta do banco, ok? E tem dois jeitos. Um jeito é você sentar aqui e você colocar aqui o violino na postura certa, tocando aqui, onde a sua mão consegue entrar aqui, ó, no meio das suas pernas, quando você vai tocar na corda mi, e você está lendo o inário aqui na frente, assim, tá? Sentado na ponta, com as costas retas, cuidado para não ficar assim, senão você vai ter dor. E é muito importante que você esteja com os dois pés no chão, a planta dos dois pés no chão, como eu estou aqui, e não assim, ou assim, isso aqui vai forçar a sua coluna, ou para trás, tá bom? Você está com as duas, então qual é o apoio que o seu corpo está? Os dois pés no chão e o seu bumbum na ponta do banco. Suas costas retas, postura, e aqui você toca. Aqui está o banco, ó, então a cabeça do meu colega do lado, ela está aqui, ó, o arco está indo nessa direção, ok? Outro jeito de você fazer, dependendo, você pode testar de acordo com o banco, se está cheio, se está apertado ou não, é você não sentar reto de frente para a estante, é você virar assim, ó. Então, olha só, né, o banco como está aqui, ó, eu ao invés de sentar reto, eu, ó, giro o bumbum no banco para cá, a estante está aqui na frente, eu estou bem próximo aqui, ó, da estante, a minha perna está para cá e essa para cá, o que faz com que eu também consiga... E, levando em consideração o banco, que está aqui, ó, o meu colega vai estar do lado aqui, então eu consigo... tocar muito bem aqui. Então, sempre, bumbum para a frente do banco, os dois pés no chão, nada de cruzar, de pôr para trás, para frente, esticar, em cima e embaixo, não coloca o pé na joelheira e fica batendo, porque você atrapalha a pulsação dos outros músicos, tá bom? Coloca o seu pé no chão, né, e deixa lá no chão quietinho. Violino aqui, mais ou menos a 45 graus do corpo, tá? Não reto e nem muito para cá e vai dar tudo certo. Outra maneira, então, para a gente finalizar esse vídeo é, você pode pegar e sentar dependendo, você tem que testar essas três posições que eu estou te ensinando para ver qual que dá melhor aí na sua. Depois me conta aqui nos comentários e deixa o seu like no vídeo aí se você gostou. Você pode também sentar para trás, se o seu banco for bom, encostar suas costas no assento, no encosto ali bem reto e colocar aqui o violino e tocar. E a mão vem até aqui, ó, normal. Tranquilo, dá para fazer desse jeito também. Então, encostado. Às vezes tem bancos que o assento é muito longo para trás ou meio caído, então pode ser que não dê certo. Então, três posturas aí para você testar no seu banco, aí na sua igreja, para que você tenha uma boa postura tocando sentado. Atenção, em casa, não sente no sofá ou na cama. Não sente em algo que é mole, que é fofo, porque a tendência é você sentar e fazer assim, ó. E perder o equilíbrio. O seu corpo tem que estar sempre equilibrado. Pé no chão, bumbum no assento, costas retas. Você não vai ter dor, você não vai estragar a sua postura. Gostou desse vídeo? Então, clica aqui no coraçãozinho, no like aí. Deixe o seu like e deixe o seu comentário falando se você já sabia, se você não sabia, como é que você fazia, se você gostou, se você não gostou. Obrigado e até mais!